Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou nesse vídeo hoje, provavelmente você estava buscando mais informações sobre esse queridinho aqui, Sérum Rosa Amazônica Sérum 11 em 1. Eu resolvi gravar esse vídeo rápido porque eu estou usando Rosa Amazônica há alguns meses e vim falar pra vocês a minha opinião se realmente vale a pena vocês estarem adquirindo. Se é tudo isso mesmo, como que a minha pele reagiu a esse tratamento que eu tenho feito com Rosa Amazônica. Se eu tive algum tipo de reação alérgica, se eu tive algum tipo de melhora na pele ou não. Então se você quer adquirir o Rosa Amazônica e não tem certeza se vai fazer bem pra sua pele, se é tudo isso mesmo que todo mundo comenta sobre ele, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar todas as informações sobre o Rosa Amazônica. E também vou fazer alguns alertas que são super importantes pra quem quer adquirir. E o primeiro alerta, pessoal, eu vou fazer logo no início desse vídeo, que é onde você vai adquirir o Rosa Amazônica. Pra quem não sabe, o Rosa Amazônica tem um site oficial, tá? E nesse site oficial você conta, claro, com o produto original, mas também conta com garantia, que depois eu vou falar mais adiante como funciona, e suporte exclusivo ao cliente. E pessoal, por que eu estou falando isso? Porque o Rosa Amazônica é um sucesso. Vieram as parcerias com algumas influencers, Nicole Balls e tudo mais, e aí ele acabou ficando mais conhecido ainda. Então o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a comercializar o Rosa Amazônica nesses grandes e-commerces. Mercado Livre, Shopee, Amazon, LX. Porém, o Rosa Amazônica original, que tem a garantia, ele só pode ser adquirido no site oficial, ele não é comercializado fora do site oficial. Então se você adquirir fora do site oficial, você provavelmente está levando pra casa um produto que não é original. E não sendo o produto original, você não sabe que tipo de reação sua pele vai ter, você provavelmente vai utilizar e não vai ter nenhum resultado, e também você não tem garantia caso você tenha algum tipo de problema. Então pra ajudar vocês e antes que vocês me peçam, eu vou deixar o site oficial do Rosa Amazônica fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo e na descrição, mas calma, não vai lá ainda, deixa eu te passar todas as informações. E assim que eu terminar, você corre lá e já adquire também. Pessoal, o Rosa Amazônica, ele é um sério completo, ele é um sério 11NU, que ele vai tratar todos os tipos de patologias da nossa pele. Seja manchas, problemas com acne, cicatrizes, manchas de sol, manchas de acne também, pele sem vício, desidratada, linhas de expressão, rugas, enfim, tudo aquilo que deixa a nossa pele com um aspecto feio assim, o Rosa Amazônica trata. E ele é um sério completo, utilizando ele você não precisa ficar utilizando mais produtos. E quando eu fui utilizar o Rosa Amazônica, eu fui atrás dele, porque eu tive um problema com acne algum tempo atrás. E a minha pele ficou inteira manchada, eu vou mostrar a foto pra vocês de como a minha pele estava. E eu utilizei, eu estou utilizando ele até hoje, já faz quase 3 meses que eu estou utilizando, porque eu queria um produto que fosse completo. Eu não queria ter que ter um produto pra eu passar ao redor dos olhos, um outro produto pra hidratar minha pele, um outro produto pra tratar manchas, um outro produto pra tratar linhas de expressão. Então eu estava pesquisando por um produto completo e eu achei o Rosa Amazônica e eu adquiri e estou utilizando. Pessoal, no presente momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 31 anos. E já tinha passado, na verdade, da idade de eu começar a cuidar da minha pele, mas nunca é tarde pra começar. E como eu sou meio preguiçosa, assim, pra ficar utilizando vários produtos, eu fui atrás de um produto que fosse completo. E eu descobri que o Rosa Amazônica eu posso utilizar tanto na face quanto ao redor dos olhos. Eu posso usar ele à noite pra dormir, eu posso usar ele antes da maquiagem, posso utilizar ele de dia também. Enfim, é completo. E tem duas coisas que eu gosto no Rosa Amazônica, que é uma que ele é um sérum de tratamento. Ele também é um sérum que proporciona um efeito imediato. Então, por exemplo, de dia, quando eu vou utilizar ele, e se eu for passar maquiagem, eu passo ele pela manhã, e aí eu já percebo aquele efeito lifting, que ele dá de imediato, de pele esticadinha, de linhas de expressão preenchida. E depois eu passo ou filtro solar por cima, ou maquiagem, depende do dia. E à noite eu também utilizo ele, passo no rosto todo, ao redor dos olhos. Posso dormir com ele na pele, no outro dia de manhã lavar o rosto, e remover e aplicar novamente. E pessoal, preciso falar pra vocês que nesse período de quase três meses que eu tô utilizando a minha pele, ficou outra. Eu tinha muitas manchas de acne. Olha, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô sem maquiagem, eu tô só com filtro solar. Não sei se dá pra vocês verem certinho. Eu ainda tenho, ó, tá vendo algumas manchas de acne que ficaram. E às vezes também o que acontece, quando eu tô pra menstruar, que nem agora, ó, e agora eu estou pra menstruar, aí nasce uma acne ou outra. Mas eu nem mejo também, ela logo some. Então eu preciso falar pra vocês que foi simplesmente incrível o resultado que eu tive. Eu vou continuar utilizando porque fez muito bem pra minha pele. Agora não tanto mais pra mancha, mas pra linhas de expressão, né, que eu já tenho 31 anos, eu preciso começar a me cuidar. E pessoal, rosa amazônica, ele é composto de rosa mosqueta amazônica, que ela é cicatrizante e clareadora. Eu acredito que foi esse ativo que clareou as manchas da minha pele. Mas ele também é composto de ácido hialurônico, que é o ácido preenchedor, que preenche rugas e linhas de expressão. Colágeno verissol, que é o melhor colágeno, que tem estudo e comprovação científica sendo melhor pra pele. E também ele é composto, ele também é composto de retinol, que é um composto que faz uma renovação celular na nossa pele. Então ele deixa a nossa pele mais fininha, as linhas de expressão menos visíveis, enfim, é um sério completo. Eu indico pra todo mundo de olhos fechados, porque foi o que transformou a minha pele. E pessoal, o melhor do rosa amazônica é que se você adquirir no site oficial, você tem a garantia de 90 dias. Isso mesmo. Se você se propor a fazer tratamento, e durante esse período de 90 dias você não gostar dos resultados, achar que os resultados não foram tão bons pra sua pele, você pode entrar em contato diretamente com a fábrica, e eles vão comprar esses frascos de você pelo mesmo valor que você pagou, e você não terá prejuízo algum. Mas essa garantia, pessoal, de 90 dias, ela está totalmente vinculada ao produto original, tá? Se você adquirir fora do site oficial, você não tem essa garantia, porque eles não sabem que tipo de produto você utilizou. Lembrando que eu vou deixar o site oficial do rosa amazônica fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo, e na descrição. E eu peço uma gentileza pra você, que assim que vocês forem lá adquirirem e começarem a utilizar, vocês voltem aqui pra dar a opinião de vocês, falar como a sua pele está se sentindo, o que você viu de melhora. E assim nós ajudamos mais pessoas que também querem adquirir o rosa amazônica. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.